E os guardas municipais da cidade de Paranavaí realizaram um atendimento pré-hospitalar na cidade de Luanda. Eles estavam em deslocamento, prestando um apoio à Secretaria de Assistência Social de Paranavaí. Quando se depararam com a situação, um homem tinha acabado de cair de um poste. Ele estava prestando serviço para uma empresa de telefonia da cidade, quando um caminhão acabou passando pelo local e acabou enroscando o seu furgão em um dos fios, o que ocasionou a queda do homem. Os guardas acabaram prestando o primeiro atendimento no local e acionaram em seguida o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que também esteve no local atendendo a ocorrência. A equipe da guarda municipal, enquanto prestava apoio à Secretaria de Assistência Social de Paranavaí, na cidade de Luanda, se deparou com um acidente, onde uma pessoa que prestava serviço para a empresa de telefonia caiu de um poste a altura de aproximadamente 5 metros, teve fratura no fêmur e um corte profundo no braço direito. Daí a importância do guarda municipal estar bem preparado para diversas situações também, né? É, exatamente, Rodrigo. Daí a importância do apoio que a gente teve do 8º Batalhão, na pessoa do Sub-Viana, que deu recentemente o curso de atendimento pré-hospitalar, que é de suma importância, né? Alguns guardas fizeram e, infelizmente, hoje isso possivelmente tenha salvado uma vida.